E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um glitch para conseguir chamar qualquer aeronave lá do hangar do seu lado? Bora lá então pessoal! Esse glitch dá também para você chamar o tanque lado complexo. Pessoal, antes de fazer esse glitch, eu vou passar recomendações para vocês. Você vai precisar ter um Terrorbyte. Eu vou ligar aqui no serviço do Terrorbyte e sempre que eu solicitar a minha moto MK2, vai vir a aeronave ou o veículo que eu deixei lá dentro. No caso aqui, eu tenho lá dentro um Hydra. Depois eu vou fazer o glitch passo a passo com vocês, aí você decide se você quer fazer ou não. Então, para quem gosta de jogar na sessão, vale muito a pena, quem gosta de andar de caça ou de Hydra, ter um Hydra dentro do seu Terrorbyte. Agora, você vai precisar ter no mínimo duas MK2, porque uma você vai perder. Depois, se você quiser desfazer esse glitch, você vai precisar entrar com a outra MK2 de qualquer garagem no seu Terrorbyte. Aí o glitch vai estar desfeito. Combinado? Então, você precisa ter no mínimo duas. Essa é a minha recomendação. Isso porque uma você vai perder. Ou seja, não vai poder utilizar mais. Então, se você quer ter o Hydra e ainda gosta do MK2, tenha no mínimo duas MK2. Uma em qualquer garagem e o Hydra você deixa no Terrorbyte. Ou qualquer aeronave lá no Terrorbyte. Vou mostrar outra coisa para vocês também. Com esse glitch, você consegue duplicar aeronaves. Entretanto, não serve muito para nada, porque não dá para fazer dinheiro com aeronaves. Você precisa ter um hangar cheio. Como é que você faz para ter um hangar cheio? Você pode ligar na Pegasus, chamar o Buzzard ou qualquer aeronave da Pegasus, e ir colocando no seu hangar que ela é automaticamente duplicada. Ela continua na Pegasus, mas fica uma cópia como veículo pessoal dentro do seu hangar. Você pode fazer isso várias vezes até encher o seu hangar. Eu vou mostrar para vocês como funciona a duplicação. Uma vez que você já tem qualquer aeronave dentro do seu Terrorbyte, você vai solicitar pelo Terrorbyte a MK2. Automaticamente vai vir a aeronave que você deixou lá dentro. Ah, mas dá para duplicar, vender o original e ficar com a cópia? Infelizmente não dá, pessoal. Não dá para fazer isso. Eu vou levar esse Hydra lá no meu hangar. O hangar tem que estar cheio. Vou colocar ele em cima de qualquer aeronave que eu não queira mais. Ou até mesmo, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele em cima da moto Opressor MK2. Para vocês verem que a Opressor MK2 não vai voltar para o Terrorbyte. Ele está aqui invisível. Vou clicar em cima dele. E automaticamente a aeronave Hydra vai ser duplicada. Uma fica aqui no hangar e a outra está lá dentro do Terrorbyte. Vou dar um corte no vídeo. E vou solicitar a aeronave mais uma vez. Solicitar através do menu do Terrorbyte. Estava fazendo um glitch. E aí eu já tinha chamado uma vez. Está aqui próximo. Dá para ver até no minimapa. Mas me afastei um pouquinho. E aí eu vou conseguir chamar de novo. Vou chamar a aeronave do Terrorbyte. Depois vou levar ela lá no meu hangar. Já apareceu aqui. Chegando no hangar. O hangar tem que estar cheio. Vou colocar ela, o Hydra. Em cima de qualquer aeronave que eu não queira mais. Por isso eu sugeri para vocês a aeronave da Pegas. O buzzard que você pode chamar na Pegas. Vai colocando aqui dentro. Ela vai duplicando. Chama de novo na Pegas. Coloca aqui dentro. E assim por diante você vai enchendo o seu hangar. Agora eu vou colocar em cima do carro gratuito que eu tenho aqui dentro. Reparem só que eu já tenho um Hydra aqui. Foi aquele primeiro. Vou colocar em cima do RH-8 que está invisível. E pronto. A aeronave triplicada. Duas aqui dentro. E uma lá dentro do Terrorbyte. Mas para que serve se não dá para vender? Era para vocês saberem que dá para duplicar a aeronave. Quando der para fazer dinheiro, eu trago aqui no canal. Agora eu vou mostrar o Glitch desde o começo. Porém vou fazer com outra aeronave. Já coloquei um opressor MK-2 dentro do meu Terrorbyte. Vou pegar essa aeronave aqui. Preciso sair com ela do hangar. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês. Like no vídeo, pessoal. O like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário HuntersClan2. Quer participar de lives, jogar junto, ganhar dinheiro, ganhar RP? Bora lá se inscrever no canal secundário HuntersClan2. O link na descrição desse vídeo aqui. E ative o sininho para você não perder nenhuma live. Vou afastar um pouquinho para poder ligar no Terrorbyte e solicitar a MK-2. Agora vai vir a MK-2, que eu já tinha colocado ela lá dentro. Então, para desfazer o Glitch, basta você colocar uma MK-2 dentro do seu Terrorbyte em cima da aeronave. Por isso que eu disse no início, que seria bom você ter, no mínimo, duas MK-2. Uma porque você vai perder. A outra porque você pode utilizar quando você quiser. Eu vou entrar aqui, nesse edifício, e vou pelo Limbo até esse ponto que eu marquei no mapa. Esse ponto aí é o local da boate no Limbo. É o mesmo Glitch de você duplicar tanto o MK-2 como o Deluxo. Esse Glitch de colocar qualquer aeronave, qualquer veículo, lá dentro do Terrorbyte, eu já trouxe no canal há muito tempo, pessoal. E ele continua funcionando. É o mesmo Glitch. Não mudou nada. Estou indo pelo Limbo. Vou acelerar nessa parte o vídeo. Estou chegando. Lembrando, vá por baixo das ruas. Olha aí no minimapa. Faça esse caminho que você vai conseguir de primeira sem nenhum problema. Se você achar que está muito embaixo no Limbo, comece a subir a moto devagar, galopando até o ponto que você marcou no minimapa. Eu preciso ver lá em cima o galpão. Já estou vendo. Cheguei no ponto. Vou subir um pouquinho mais até eu ver o matinho. O matinho está aqui em cima. Agora eu vou movimentar um pouco a moto. Indo sempre voltando para o mesmo ponto que eu marquei no mapa. E lembrando, galopando devagar. Não pode ser rápido, ok? Fazendo esse movimento para cima e para baixo de vez em quando. Até a moto bater. Como eu estou muito em cima, eu vou conseguir deixar a moto parada e aí ela vai descer sozinha. Estou galopando. O matinho está ali em cima. Consegui ver. Aqui é um bom ponto. Vou virar mais uma vez. Não tem pressa nessa parte, pessoal. Mas se sair do Limbo, volta e faz de novo. Aqui, galopando. Está bem em cima. Bem embaixo do matinho. Estou vendo ele lá em cima. Vou deixar ela parada agora. Só deixar ela parada. Não movimento mais. Até dar a tela preta. Já bateu. Olha que demais, pessoal. Vai dar a tela preta. Eu vou ser expulso do Limbo. Já com a moto duplicada. Por isso que eu digo. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Agora eu vou chamar o Terrorbyte. Colocar essa moto lá dentro. Eu vou receber a mensagem que o Terrorbyte está cheio. Aí eu confirmo a substituição. Vejam. Eu vou receber a mensagem que está cheio. Isso porque foi duplicado. A moto MK2 foi duplicada. Vou chegar no Terrorbyte. Colocar a seta para a direita para entrar. Recebo o alerta. Confirmo. Agora, pessoal. Vou clicar em qualquer membro da comunidade. Ou amigo meu que esteja jogando online. Clico em entrar na sessão. Só isso. Vou confirmar o alerta. Assim que eu chegar na nova sessão. Basta eu ligar no Terrorbyte. Solicitar MK2. E aí vai vir a aeronave que eu deixei lá dentro. Demais, né, pessoal? Já cheguei na nova sessão. Menu do Terrorbyte. Solicitar moto. Solicitar opressor MK2. Tá aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Bleach, do vídeo, das dicas. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Obrigado.